Gente, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos, Deus tenha misericórdia de todos vocês inscritos no meu canal, se inscreva aqui no meu canal Pingo de Soluções, compartilhe com seus amigos, suas amigas, sua família, seu vizinho, dê uma força para o canal Pingo de Soluções, o canal que fala de Jesus, que diz que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus purifica, que Jesus santifica, que Jesus é a razão, que Jesus é a nossa força, a nossa fortaleza, não há fortaleza melhor do que você ter Jesus na sua vida, você ter Jesus como dono seu, você ser filho de Deus é a melhor coisa da vida. Eu fiz um vídeo hoje e estou fazendo este outro aqui agora para fazer um teste, porque pela primeira vez, durante três anos que eu tenho um canal, né, aí pela primeira vez eu ganhei um presente do meu irmão, meu irmão me deu um presente, que é, isso tem um nome, eu não sei não, é, aquela, aquela, aquela luz com pedestal, né, aquela luz com pedestal, e eu não sei nem usar direito ainda, não sei como é que é, como funciona, mas estou aqui usando, estou aqui usando, um minuto e trinta e quatro segundos, trinta e cinco segundos, estou aqui usando, em nome de Jesus, né, ele sobe e desce, vai para a altura que você quiser, né, tem aqui a luz, aqui ó, apagou, acendeu, apagou, acendeu, apagou, acendeu, a luz ficou vermelha, vermelha não, amarela, né, mas o pior é que não vem um, não vem assim um, um papel explicado, né, explicado, o vermelho agora, vermelha não, amarela, aqui é liga de liga, aqui é, agora ficou a cor que eu queria, então, graças a Deus, que foi o primeiro presente que eu ganhei, do canal, graças a Deus, foi o primeiro presente que eu ganhei, eu não sou, é monetizado não, e ontem, até um cidadão falou para mim, não estou criticando você não, viu, meu amigo, é, mas já talvez ele nem veja, porque isso aqui é outro canal, mas ele falou para mim, olha, você precisa ser mais um pouco criativo, porque canal evangélico dá muito dinheiro, esse não é o meu, meu principal objetivo, não é dinheiro, meu principal objetivo é ganhar alma para o reino de Jesus, e esse é o meu principal objetivo, obviamente, se um dia eu cair na sorte, de ser monetizado, obviamente que eu vou transformar o meu quarto, num estúdio, né, passar uma massa, botar um ar condicionado, né, refrigerar, comprar mais equipamento, notebook, que eu não tenho notebook, eu não tenho notebook, eu, 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 ou seja, eu fiquei pobre, eu fiquei pobre materialmente, mas espiritualmente eu sou rico, sou mais rico do que o maior afortunado do mundo, sou mais rico do que ele, agora material, eu fiquei pobre, antigamente eu tinha computador, tinha notebook, tinha tudo, hoje eu não tenho nada, e hoje ganhei isso aqui, esse negócio aqui, ó, essa luz, com o espetestral, graças a Deus, tá ficando melhor, né, tá ficando melhor, né, então, o meu objetivo principal, é ganhar alma para o reino de Jesus, esse é o meu objetivo principal, o objetivo principal é esse, e não vou ser hipócrita para dizer para você que se um dia eu comecei a chegar a ganhar dinheiro, eu vou rasgar o dinheiro, não, não vou fazer isso, irei, é, fazer um belo estúdio, né, com equipamento bons, eu tenho um celular, coitado, já tá, só a graça, é esse celular que eu estou falando, né, irei comprar equipamento, né, uma, uma, uma boa, câmera, né, para fazer filmagem, e as filmagens saiam, quase que profissionais, e, se realmente chegar a esse ponto, que eu particularmente acho muito difícil, porque o YouTube para dar 10 centavos a você, você tem que se humilhar muito, tem gente que não, que ganha dinheiro demais, mas tem outros que, meu Deus, obviamente que eu irei trabalhar com assistencialismo, né, eu tinha um pixie aqui, para, eu botei aí, tem canais aí antigos que eu tenho um pixie, que eu tenho um número do pixie, que eu coloquei justamente para ajudar o povo de Moçambique, botei para ajudar o povo de Moçambique, porque o povo de Moçambique me impede duas coisas, me impede muitas coisas, ao ponto de eu ajudar, teve três pessoas de Moçambique, que eu ajudei, né, depois eu tive que, tirar ele, o meu, o WhatsApp, porque, eles ficavam, me insistindo demais, como é que eu disse, rapaz, eu sou desempregado, eu não tenho dinheiro, eu sou uma pessoa desempregada, eu não tenho dinheiro, estou mandando isso aqui, agora para você, mas não é toda semana, nem todo mês que eu vou mandar, mas eles ficavam assistindo muitas fotos de crianças, a gente conhece a realidade de Moçambique, mas o que é que eu posso fazer? Eu conheço a realidade, então eu coloquei o pixie aqui, para ver se eu consegui alguma coisa, infelizmente, não consegui absolutamente nada, não consegui nada, 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 mas eu, eu vou botar o pixie agora, novamente, e vou mudar de ideia, vou começar a fazer, promessas mentirosas, promessas mentirosas, revelações mentirosas, dizer que estou vendo o anjo, dizer que, que seu CPF é isso, é isso, é aquilo, é isso, é aquilo, porque só assim dá certo, lá para as 5 horas, 6 horas, vocês, vocês vejam aí, na, é, na internet, para você ver, eu estou falando isso, irmão, mas isso é brincando, viu, Jesus me cubra com o seu sangue, jamais na minha vida, eu passarei para ter um caráter, desta natureza, Deus me livre, Deus me livre, o meu interesse era isso, ganhar um dinheirinho aqui, para mandar para o povo de Moçambique, porque eu repito, o pobre de Moçambique é pobre, esse povo que mora na favela, ali perto do Rio Mar, é mais rico do que o pobre de Moçambique, eu digo isso, porque eu assisto vídeos, e vejo, como é que eles são lá, nem casa eles têm, ele mora em casa de palhas, com papelão, com jornal, sem fogão, sem cama, para melhor dizer, em Moçambique, quem queima carvão, é classe média, assim eles me falaram, né, que para você queimar carvão, tem que ter um dinheirinho a mais, eu vi um menino maluco, lá, porque ganhou uma panela de pressão, do Brasil, ganhou uma panela de pressão, do Brasil, mas, eu não ganhei absolutamente nada, o dinheiro que eu dei, foi meu, só que, são quatro, né, um é consciente, esse ainda está no meu, é, WhatsApp, mas três eu tive que cortar, porque, eu sei que eles precisam, mas só que eu não tenho condição, né, eu não tenho condição, Deus continue abençoando, né, a todos, e ao meu irmão, que me deu esse presente, eu vou ver se eu consigo tirar aqui, para mostrar a vocês, porque, ai meu Deus do céu, hum, que eu não tenho condição,